14 de abril, Santa Liduína Liduína nasceu em Shedan, em 1380. Aos 15 anos, sofreu uma queda feia enquanto patinava no gelo. Ficou paralisada na cama. O acidente foi a origem de todos os males que a atormentaram até a morte. Uma carta, datada de 12 de setembro de 1421, que os Escabini, de sua aldeia natal, escreveram, depois de vê-la, observando por muito tempo, atesta até que ponto, fisicamente falando, a jovem era apenas um destroço. No entanto, é precisamente Ishinada que empreende a via elevada da paixão do Salvador para igualar os maiores místicos na escola espiritual que ela seguiu. Liduína é a primeira pessoa conhecida a ter sintomas de esclerose púltipla. Segundo outros autores, ela apresentava sintomas de anorexia. Imediatamente após sua morte, surgiu espontaneamente um culto popular. Construiu-se uma capela, fizeram-se retratos dela, escreveram-se muitas vidas. O culto foi aprovado em 1650 e confirmado solenemente pelo Papa Leão XIII em 1890. Uma biografia de Liduína, publicada em Paris em 1901, ajudou a popularização de sua figura e a veneração da sua santidade. Liduína se tornou patrona e protetora dos doentes crônicos e dos patinadores no gelo. O seu exemplo mostra que a união com Cristo torna qualquer e pequeno sacrifício uma obra de salvação das almas. E foi isso que Liduína fez através da sua paralisia, de suas dores, de sua doença, dessa condição de nada onde estava, mas que era o suficiente para que Deus realizasse tudo na sua vida e também através da sua vida para a salvação das almas. Santa Liduína, rogai por nós. Santa Liduína, rogai por nós.